Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noitinho. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1755 de hoje. Sexta-feira, 14 de outubro de 2011, vamos às manchetes. Na sessão ataque, Flu vence com 3 de Fred, Vasco empata. Os corpos voaram, a explosão de gás com potências elétricas de dinamite causou destruição, arrasando prédios. Isso foi na área da Praça Tiradentes, tá gente? Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber com algumas notícias do site ou fuxico e com uma notícia do site por desde os seus vídeos pontuais. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber com mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Diferença do galo para o trem. Qual a diferença do galo para o trem? Não sabe? O trem anda na linha e o galo atrás da galinha. As notícias, por favor. At 10. W.A.B.C. 77 With the best musical weekend Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias Até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Os corpos voaram O testemunho de um sobrevivente da tragédia que abalou o rio dá a exata noção do horror com a explosão de restaurante na Praça Tiradentes. Pela manhã, ao iniciar o movimento de ida para o trabalho, o que se via era um cenário de guerra, pessoas lançaram às instâncias de até 50 metros. Três morreram e 17 ficaram feridas. Câmara da Sete Rio flagrou em instância fatal. Botijões de gás sem autorização de instalação foram apreendidos. Um funcionário revela Botijão vinha vazando desde terça-feira. Restaurante com gás irregular fica só a 600 metros dos bombeiros. Alvará era provisório há três anos. Autoridades não estavam nem aí. Sobreviventes contam como conseguiram escapar na morte. Explosão de gás com potência de 10 quilos de dinamite causou destruição arrasando prédios. Meu Deus, meu marido, não! Maria de Lourdes, ao saber da morte do chefe de cozinha, serviriam. Detalhes entre as páginas 4 e 13 de um dia. Na página 30 da Sessão Economia, empregos. Lojas de produtos eletrônicos abrem 3.150 vagas. Detalhes na página 30 da Sessão Economia. Na página 37 da Sessão Saúde, Reinaldo Giannichini fala sobre o câncer. Em cada doença, como dádiva. Nas páginas 50 e 51 de O Dia, na coluna de Léo Dias, na Sessão O Dia D, Alexandre Frota cobra 600 reais do prêmio de Joana em A Fazenda 4. Flu vence com 3 de Fred. Vasco empata. Resultados deixam os 4 times do Rio na briga pelo título do Brasileirão 2011. Detalhes entre as páginas 38 e 41 na Sessão Ataque. É, o campeonato brasileiro fica... Tá gostoso, viu? Tá emocionante. Arcebispo John Hepworth, acusado sexualmente quando tinha 15 anos pelo bispo Ian Dempsey, Austrália. Arcebispo anglicano John Hepworth foi violado pelo bispo católico Ian Dempsey e mais dois padres pedófilos. Eu pensei que já tivesse escutado todas as monstruosidades que cometem os padres pedófilos católicos. Mas agora sai a luz que na Austrália, um arcebispo anglicano foi violado repetidamente por um bispo católico e mais dois padres pedófilos, segundo o cilindro do jornal Vatican Insider. Quando o agora arcebispo anglicano John Hepworth era seminarista católico, foi violado pelo monsenhor Ian Dempsey, padre de Adelaide, ou Adelaide, né? E que durante 20 anos foi capelão da manhã australiana, quando os manhãs passaram por suas mãos e mais tarde vigar geral do arcebispo. Ou do arcebispado. Dempsey é o único sobrevivente dos três padres pedófilos acusados de violações e abusos sexuais cometidos contra Hepworth desde que tinha 15 anos. Naturalmente, Hepworth abandonou o seminário católico e se foi com os anglicanos. Realmente espero que de vítima não se tenha convertido em acusado. Que de abusado agora seja um abusador, já que o perfil de um pedófilo indica uma alta probabilidade de ter sido abusado em sua infância. Assim que a história da violação do arcebispo Hepworth se conheceu com o senador Nick Zenofobon, processou a cuia católica para revelar publicamente o nome do padre predófilo que violou o religioso. E quando se negaram a fazer, o senador destapou mais uma história de esterco católico. De acordo com o senador Zenofobon, a sociedade australiana tem o direito de saber que durante quatro anos a cúpula quelical católica conheceu a existência das golas fãs, mas não surpreendeu a Dempsey, nem sequer durante o período da investigação. E mais, refiou o senador ao arcebispo católico e lhe escreveu, implorando que não dissesse o nome do sacerdote católico. A meu juízo, que é o segundo site, Hepworth não meace nem lástima, nem comiseração, porque igual sentiu o caminho da hipocrisia religiosa. Assim que este editorial não é para derramar lágrimas por ele, se não para realizar a produtão católica. E na Guatemala temos um ditado, cachorro não come cachorro. Mas parece que na Austrália, bispo católico sim, viola arcebispo anglicano. Ou como diria a Rádio Globo, né, quando quer se referir ao Flamengo e Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Aí a Rádio Globo diz, lobo não come lobo. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Monique Alfradique, ficante de Caio Castro, é a nova rainha de bateria da Viadouro. A atriz esteve na quadra da escola no domingo, dia 9. Monique Alfradique é a nova rainha de bateria da escola de samba Viadouro. Na noite de domingo, dia 9, a atriz que está no ar, em fina estampa da Globo, esteve na quadra da agriminação em Niterói para acertar os últimos detalhes do posto. Fiquei muito feliz e orgulhosa com o convite da viadouro para ser a rainha de bateria da escola. Nasci em Niterói e moro lá até hoje. Estar na quadra ontem foi emocionante. Foi recebido com um enorme carinho. E podem ter certeza que defenderei a bateria da nota 10 do mestre Pablo com muito amor. Ocupar o posto que já foi de Luma de Oliveira e Juliana Paz é de uma responsabilidade enorme. E vou fazer de tudo para fazer bonito como elas, disse ela em comunicar da imprensa. Em 2008, Monique descreviou em 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo. Na ocasião, ela participou de um desafio do Domingão do Faustão da Globo. Aliás, a Unísio do Veadouro continua no Grupo de Acesso A da Lesga. Liga das Escolas de Samba do Grupo A. Não, desculpa, do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Shakira será a assessora de Barack Obama. A cantora foi escolhida pelo presidente para ajudar nos temas educativos do povo hispânico ou do povo latino. O presidente americano, Barack Obama, designou Shakira como uma de suas novas assessoras em temas educativos relacionados com os latinos que vivem nos Estados Unidos. A cantora colombiana será agora a nova conselheira do presidente e fará parte da comissão para a excelência educativa dos hispânicos. O próprio Obama confirmou através de um comunicado. Estou agradecido de que essas incríveis pessoas tenham decidido dedicar seu talento para servir ao povo americano neste momento tão importante para o nosso país. E espero poder trabalhar com eles nesses próximos meses e anos, disse. Shakira já tem muita experiência no assunto, graças ao trabalho altruísta que realiza através de sua fundação Pies de Escaços, ou Beafut, e em espanhol Fundación Pies de Escaços, e ajuda cerca de 6 mil alunos em sua terra natal. Barranquilla, Colômbia, não é isso? Acho que é. Mas com certeza o Colômbia. Dando a isso a educação de qualidade, nutrição e saúde. Muito bem, muito obrigado pela audiência, jornal André Murim, edição 1755 de hoje. Sexta-feira, dia 14 de outubro de 2011, fica com um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abraçado e abraçado. Cobertura, a gente vai ficar contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Fui! 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 Obrigado.